E aí, ó, começando mais o craque raiz, vamos lá então, com a camisa do Grêmio, goleirão bem posicionado, né? Vamos lá, batida do sete, vamos ver... Que pariu! Ele bateu de três dedos, cara. Cara, e você vê que o goleiro, ele vai pro canto esquerdo dele. Ele, ó, tá vendo? Ó, o goleiro, ó, ó, ele bateu no contrapé, mas de uma forma diferente, ó, de três dedos pra... Um dos gols mais bonitos que eu vi nos últimos tempos aí, ó. Agora tá aí, ó lá, vem pra cá, vai pra lá, corre, isso é armado. Isso aí não é certo, desculpa. Isso aí não... Isso aí é armado, Cascão. Não, isso é armado, isso é armado, não é possível, o cara não fez isso certo, ó lá, vem, ele corre, Aí vem o cara, vai lá, aí toca do outro lado, ah, isso é armado, vai pra outra. Vamos lá, meteu, dominou no peito, rodou... Meu Deus, que golaço. Cara, como eu gosto de gocinha, bola cortando, cara. Você vê que a curva que a bola faz, né? É batida, fudida, olha a curva, ó. A bola sai alta, ó, aí ela desce, ó. E o goleiro vai na bola, ó, quando a bola batida, ó, a bola vai alta e ela desce. Golaço, jogada ensaiada, coisa que os jogadores de hoje não fazem. Aí vai agora, dois homens na barreira. É possível que esse cara vai meter a bola lá no céu. Que pariu! Que gol que esse cara fez, velho. Não, e outra coisa, você vê que a bola para. Cara, eu gosto desse tipo de gol porque a bola para na rede, ó, 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 ó. Viu que a bola para na rede, ó? Porque a batida vai lá no alto e ele... Pô, que gol lindo, cara. Esse cara merece o troféu, velho. Esse cara merece uma camisa. E agora, agora, o ponto esquerdo bateu. Que pariu, só golaço, velho. É duro, velho, cara. O cara largou a camisa, largou a camisa, foi embora, torceu o tornozelo. Que pariu, cada golaço, cara. Cara, eu não vejo hoje no futebol brasileiro gols assim, cara. Não existe, Cascal. Na Varsa, o que a gente está vendo na raiz, é uma coisa impressionante. Aí, foi lá, correu, olhou para cima, dominou. Com a perna esquerda, olhou, humilhou lá no fundo. Meteu a bola, campo grande. Ah, vai cagar, cara. Que golaço, meu. Não, e pior é que é o visitante, porque quando faz o gol, ninguém vibra do outro lado, tá vendo? Pode ver, porque se fosse os caras... Pode ver, olha a torcida do outro lado, ninguém vibra. Tá aí, pessoal, não sei, Caque Neto. Ah, eu que vou bater? Ah, eu conto o Marcelinho, Marcelinho, Marcelinho dando azar. Ah, eu estava gordo, hein, Cascão? Eu perdi o pênalti, aí foi... Pô, eu perdi o pênalti, que bati mal pra caralho. Acho que eu lembro, viu? Acho que eu lembro. Perdi o pênalti, aí o Amaral foi lá, aí os caras me xingando pra caralho. Estava gordo pra caralho. Ah, aí eu fiz o gol. Ah, não, desculpa, eu fiz o gol, não. Que merda. Gordo, mal, fora... Ah, a torcida do Palmeiras me xingou. Ah, Neto, vai tomar no c... Ah, eu lembro, aí depois eu fiz o gol. Eu acho que foi em baú. Olha lá, vai tomar no c... Que é Corinthians, a porra. Você vê, ó, a torcida... Fê só, você vê como que é a vida, né? A torcida do Almarcedo passando lá atrás. Eu aguentei os caras me xingar porque perdi o pênalti. Aguentei os caras me xingar porque eu chutei fora. Eu não abri a boca, ó. Aí depois eu fiz o gol, tá vendo? Eu não gosto mais de ir na cidade, eu não gosto mais de fazer evento. Por causa disso. A ignorância hoje das pessoas era enorme. Esse foi um evento que é aqui, perto de Campinas. Esse cara ajuda todo mundo. O cara ali, ó, o Zenon, cara, ó. Eu tava magrinho aí, cara, ó. Fiz o gol, ó. Tava magrinho aí, ó. Tava muito magro, cara, ó. A velocidade, cara, ó. Tava magrinho, hein? Porra. E nesse jogo aí, os caras me xingando também. Os caras me xingam pra c****, vão todo mundo tomando c****. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti